Hello students, olá alunos, my name is Camila, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar, relative pronouns, ok? Pronomes relativos. What is this? Observem essa imagem e me respondam, o que é isso? Is it a thing, a person or a place? Isso é uma coisa, uma pessoa ou um lugar? How can we define the space of furniture? Como nós podemos definir esse pedaço de mobília? A bed is a thing which we can sleep on. A cama é uma coisa que nós podemos dormir sobre. Observem a frase, qual informação relevante é dada sobre a cama? Which word introduces this information? Que palavra introduz essa informação? Você vê aí na frase abaixo, a cama é uma coisa a qual, ou né, que nós podemos dormir sobre. Então, você vê que a palavra que introduz para a gente, né, durante a frase, essa informação, ok? Um pronome relativo refere-se a outro substantivo que o precede na frase. Eles conectam uma cláusula dependente a um antecedente, ou seja, um substantivo que precede o pronome. Portanto, os pronomes relativos atuam como sujeito ou objeto da cláusula dependente. Nós temos aí o exemplo. Em qual o which, né, é um pronome relativo. Porque ele está falando que a cama é algo, né, uma coisa a qual, ou que, nós dormimos sobre. Então, você vê ali que esse which, ele está se fazendo uma referência, né, à cama. Vocês veem também que os pronomes relativos, eles são utilizados para evitar repetições em uma frase, ok? Por exemplo, em português, nós dizemos sempre ela, ela, ela em uma frase. Então, para você reduzir essa questão aí da repetição de uma palavra apenas, você vai utilizar os pronomes relativos, ok? Consider the following sentence where the relative pronoun is a subject. Considere a frase a seguir onde o pronome relativo é um sujeito. The chef who won the competition studied in Paris. Primeiro nós iremos ver essa explicação em inglês e logo após em português, ok? Para vocês entenderem direitinho. Nessa frase, o who se refere-se a, ou é relativo, ao substantivo chefe. O who, que significa quem, também atua como sujeito da cláusula dependente do verbo won, nesse caso aí, venceu. A cláusula independente é o chefe estudou em Paris. Então, vocês veem aí que no meio dessa frase, o chefe que ganhou a competição estudou em Paris, temos ali no meio, né, da frase destacado para vocês na cor verde, who won the competition, é uma, algo específico, né, sobre esse chefe e ele também é utilizado aí o pronome relativo para se referir a ele, ok? Na próxima frase, a seguir, né, nós temos o pronome relativo que é um objeto na cláusula dependente, ok? Nós temos ali, nessa frase, that relates back to, or is relative to, the noun shirt. That is also the object of the verb bought. The dependent clause is, that car bought. The dependent clause is, that shirt has a stain on the pocket. Nessa frase, aquele se relaciona, ou é relativo, ao substantivo camisa. Aquele também é o objeto do verbo comprado. A cláusula dependente é, que Carl comprou. A cláusula independente é, a camisa tem uma mancha no bolso. Então, vocês veem aí, né, a camisa que o Carl comprou tem uma mancha no bolso. Então, para se referir à camisa, nós vamos utilizar ali o that, que significa aquele. Qual pronome relativo que nós deveríamos ou devemos utilizar? Qual pronome relativo devemos usar? Ele é determinado pelo que antecede e se a cláusula dependente é uma informação essencial em relação à cláusula independente. Em outras palavras, se você vai falar de uma pessoa, você vai utilizar determinados pronomes relativos. Se você vai falar sobre algum animal ou algum objeto, você vai utilizar outras palavras que vão se referir a eles, ok? Os pronomes relativos são Which, que significa o que ou qual O who, que significa quem Where, que significa onde O that, que significa que Whose, que significa quem Vai se referir aí a alguma pessoa, né? E nós temos o whom, que também significa quem Which, que é o primeiro Is used to refer to an animal or thing that was already mentioned É usado para se referir, né? Which, a um animal ou coisa que já foi mencionado anteriormente Joining two sentences in order to make sense and can be replaced by that Ele vai juntar duas frases, né? Para poder montar o... Para poder fazer sentido, né? E pode ser também substituído por that Nós temos aí, né? Exemplos I don't like dogs Which take the garden Eu não gosto de cachorros que cavam o jardim Nós temos o animal, né? No caso, o animal, que é um cachorro Então nós vamos utilizar esse which aí Para nos referirmos ao cachorro, ok? Na segunda frase nós temos I don't like dogs that take the garden Eu não gosto de cachorros que cavam o quintal, né? O jardim, quintal, enfim Replaced by that Aí nesse caso da segunda frase Ele foi substituído por that Porque nós podemos utilizar, né? Com animais ou coisas Tanto o which quanto o that, ok? Eles vão fazer referência aí A algo já dito anteriormente Whom is used to refer to people in the place of the object O whom é utilizado para nos referir a pessoas, né? No lugar do objeto When it comes after a noun Name or pronoun And can be omitted or replaced by who Quando ele vem após um pronome Um substantivo, né? Ele pode ser omitido Ou trocado, né? Ou substituído Pelo pronome who Que também significa quem, ok? If it comes before a verb It refers to the subject of the sentence And only who can be used Se vier antes de um verbo Se refere ao sujeito Ou a frase Pode apenas ser utilizado com o who, ok? Exemplos That's the man whom I called to help me yesterday Este é o homem o qual eu liguei para me ajudar ontem That's the man who I called to help me yesterday Esse é o homem que eu chamei Ou eu liguei para me ajudar ontem E vocês veem aí que Vocês veem que o whom e o who Eles têm, né? A mesma função aí Que é fazer uma referência No caso aí da frase, né? Ao homem que eu liguei para poder me ajudar Então nós temos ali o whom e o who, ok? We use only the pronoun that Nós utilizamos apenas o pronome that Quando existem dois antecedentes People and animal Or people and thing Pessoas e animais ou pessoas e coisas Por exemplo I know the singers and the songs that she mentioned Eu conheço os cantores e as músicas que ela mencionou Então nós temos ali cantores que são pessoas E músicas que são coisas Então vocês têm ali, né? O that que vai servir tanto para você se referir a animais, objetos e pessoas, ok? Nós temos ali o that Vamos agora aos nossos exercícios Nós falamos hoje sobre pronomes relativos Vamos ver se vocês prestaram bastante atenção na aula de hoje, ok? Qual é o pronome relativo que vai completar a frase a seguir? Nós temos Mary is the girl Parents are famous doctors Maria é a garota Os pais são médicos famosos Mary is the girl Whose parents are famous doctors A Maria é a garota Cujos pais Ou os quais, né? Os pais são médicos famosos Frase número dois Nós temos I know a man can fix washing machines Eu conheço um homem Que pode consertar máquinas de lavar Então ali, como que ficaria essa frase Para ter um sentido completo com os pronomes relativos? Eu conheço um homem que pode fixar, pode consertar máquinas de lavar Frase número três O trem vai para Madrid Sai da plataforma dois O trem que vai para Madrid Sai da plataforma dois Número quatro Número quatro If you can't find a hotel I stayed last weekend I can tell you To ask Se você não conseguir encontrar o hotel Eu fiquei semana passada Eu posso te dizer Para perguntar Se você não encontrar o hotel Onde eu fiquei na semana passada Eu posso te dizer A quem perguntar Charles é o cara Que eu sei duas ou três coisas ruins sobre Charles é o cara Que eu sei duas ou três coisas ruins sobre This is the man Is the most famous author ever William Shakespeare Este é o homem Mais Que é o autor mais famoso William Shakespeare Para completar a frase Nós temos This is the man Who is the most famous author ever William Shakespeare Este é o homem Que é o mais É o autor mais famoso William Shakespeare Finalizamos a aula de hoje Ok? Para mais informações Acessem a plataforma Eduque Bye bye See you next class Tchau tchau Até a próxima aula Transcrição e Legendas 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 e Legend